A-A-L-S-M-E-R-E E como vocês viram aí no título do vídeo Eu vou numa casa mal assombrada que tem aqui no meio do mato No meio da floresta O que que eu não faço por vocês, hein? E pra vocês terem uma ideia Olha a entrada do lugar onde que a gente vai passar pra chegar lá Essa é a entrada A casa fica lá em cima, no meio do mato mesmo E a casa é mal assombrada, por quê? Porque o homem que morava nela se matou Ele tinha problemas mentais e se matou nessa casa Tem boatos que daqui dessa rua dá pra ouvir ele gritando, chamando Eu até agora não ouvi nada e espero não ouvir Porque senão eu não sei se eu vou continuar Mas enfim Bora começar E, gente, eu não tenho ideia do que que a gente vai encontrar lá Se tem pessoas, bandidos, sei lá Gente usando droga Vai saber Ou até mesmo fantasmas Mas, caso eu me deparar com alguém Eu tô preparado O que que eu não faço por vocês, hein? Até a facada eu dou por vocês Então, deixa seu like aí E vamos ver no que que tem aí pra cima Gente, eu parei aqui porque Eu não sei se vai dar pra continuar Olha o lugar que eu tô Tem muito, muito mato Eu vou tentar Então, tomara que descer Eu vou tentar Gente, como que uma pessoa mora Num lugar que tem que passar por esse caminho pra chegar Olha isso Não tem nada No meio do mato mesmo E ele morava lá sozinho Pensa passar por isso aqui pra ir pra casa Sem condição Vamos ver o que a gente encontra, né? Então, bora lá Então, bora lá Gente, olha aonde que nós chegamos Finalmente a casa E eu confesso que deu um pouco de medo Porque não tem nada aqui Só mato E esse É o caminho que eu imagino que chega na porta da casa Então vamos lá ver o que a gente encontra lá Olha isso Nada ao redor da casa Quem que mora em um lugar desse Olha as janelas Tudo escuro Já tô vendo várias formas lá dentro Eu tô me sentindo Um casa fantasma Será que eu vou? Já tá aqui então Bora lá Gente, olha isso A porta do outro lado E... Vamos lá Olha o que eu achei Astros humanos Alguém passou por aqui E aí E aí E aí Gente, chegamos. Tô preparado. Felizmente não tem ninguém. Finalmente chegamos na casa e felizmente não tem ninguém vivo aqui. Tem muito desenho nas paredes, tá muito, muito sujo. Gente, tá cheio de morcegos voando dentro daquele quarto. Aqui é a sala. Tem muita coisa escrita. Muita coisa aleatória. Quatro e vinte. Dois mil e quatorze. Gente, aqui parece, né? Parece não. É a cozinha. Tchau. 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 Aqui um dos quartos Aqui um dos quartos Aqui um dos quartos Asmr não é asmr sem os tepins Então vamos aos tepins assombrados Aqui um dos quartos Aqui é o banheiro E aqui é a outra porta Da casa Tem umas mensagens aqui na parede Se você é tão homem Quanto imagina Chega e fala na minha cara Seu trouxa Gente, pelo amor de Deus Eu tô andando há 40 minutos no meio do mato Pra ler uma mensagem dessa Mais um quarto aqui Alguns desenhos aqui na parede Não sei se Tá dando pra ver direitinho Uma casa Neste quarto aqui Tá dando uns Ecos Ecos Para os manos Bom gente E foi naquela árvore ali Essa árvore alta aqui Tá vendo Que ele se enforcou Como que acha uma pessoa aqui no meio do nada Morto Mas Então eu acho que é isso Espero que tenham gostado do vídeo E Não esqueçam Deixar seu like Que é muito, muito, muito importante Comenta aí embaixo Se tiverem gostado Da casa assombrada Eu faço Mais vídeos assim Em lugares Estranhos Então é isso Muito obrigado Por terem assistido Tchau, tchau Já que tá cheio de escritos E desenhos ali Eu vou Deixar Uma palavra aqui também De lembrança Trau Tchau 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 ED Tchau Obrigado.